Música E aí galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic Road ou jogo E pessoal, aí como vocês sabem, ganhei o Yul Tiranus no torneio do Yul Tiranus Claro, bom, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês Caraca, olha só, ele no nível baixo nem parece que tem tantas penas, né? Olha só, de longe nem parece que tem penas, cara Bom, então aqui está o meu Yul Tiranus Agora vamos começar aí com as evoluções pra gente ir em busca do híbrido Yudon, beleza? Então vamos lá, vamos alimentar pro nível 10 aqui E pra quem não sabe, pessoal, eu vou fazer a fusão aí Do Yul Tiranus com o Trodon Pra gente fazer aí o melhor híbrido carnívoro do jogo, beleza? Que se chama Yudon Cadê ele? Deixa eu ver... Aqui pessoal, esse aqui é o Yudon Olha lá, tá faltando só o Yul Tiranus, né? Diz ali que não está pronto, beleza? Então a gente vai estar fazendo as evoluções do Yul Tiranus E em breve eu terei o meu lindo híbrido Yudon Yudon, é meio que um Trodon gigante Olha lá as penas dele Caraca, vai ficar muito lindo Pessoal, lindo e forte, né? Vai ajudar demais aí a fortalecer o nosso time de dinossauros, beleza? Bom, ops, espera aí Isso aqui é o Métria? Nossa, como é que eu abri o Métria Cantossauros, cara? Cadê o nosso bichão? Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui sim Aqui é o nosso Yul Tiranus Agora sim, bom Como vocês podem ver, só tem um, né? Então vamos lá, vamos comprar mais Yul Tiranus Caraca, vai uma penca de DNA embora agora, hein? Mas é isso aí, temos que gastar, né? Olha o tanto de DNA que eu tenho Bom, para quem não sabe, joga o Jurassic World aí há dois anos, tá? Então não se assustem com a quantidade de DNA e recursos aí que tem na minha conta Cara, dois anos é muito tempo Juntando, como vocês podem ver aí nos meus vídeos Eu raramente faço alguma evolução, né? Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz e estou começando a fazer agora Ô, beleza, nível 20, pessoal Nossa, cara, eu esqueci de ativar o som do jogo, espera aí Beleza, agora sim, agora o som tem jogo Vamos lá, hein? Vamos dar uma aceleradinha Nosso Yul Tiranus, toda hora eu chamo ele de Yudon Que isso, bom Yul Tiranus nível 11, vamos colocá-lo no 20 Olha aí como vocês podem ver os status do nosso Yul Tiranus nível 20 Bom, ele ainda não é tão forte, né? Deixa eu ver aqui as curiosidades Evolução 1 Com o nome que significa Tirano Emplomado O Yul de Yul Tiranus vem do chinês Da hora Vamos ver a evolução 2 O Yul Tiranus da Ingen é uma das poucas espécies clonadas que manteve sua penugem É verdade, né? Os dinossauros aí não tem penas no Jurassic Road Verdade É uma das poucas no caso, né? Então é isso aí, a evolução 3 e a evolução 4 veremos futuramente, beleza? Então vamos lá, hein? Temos aqui agora dois Yudons, né? Um Yudon nível 1 Nossa, Yudon, cara, eu chamo de Yudon aí o Tirano Temos um Yul Tiranus nível 20 Quer dizer, eu disse dois, mas temos um Agora Bom, vamos lá então Vamos comprar mais Yul Tiranus Caraca, é muito gasto Olha os notebooks, cara Vou ter que fazer vários eventos aí Jogar bastante na Arena Online Para compensar todo esse gasto, hein? Yul Tiranus, tá certo? Vamos lá, hein? Nossa, o gasto aqui está sinistro Beleza Bom, seria legal a gente jogar com uma dupla aqui de Yul Tiranus, né? Bom, vamos lá então Vamos evoluí-lo Beleza, meu lindão Se alimente aí com tudo Vai Isso aí, garoto Bom, é isso aí Estamos evoluindo o nosso Yul Tiranus, hein? Tá ficando lindão Vamos lá então Vamos ao próximo aqui Vamos alimentá-lo Beleza Bom, vamos fazer uma dupla aqui rapidinho Vamos jogar na Arena com eles Vamos evoluir antes, né? Vamos lá, hein? Essa evolução aqui não deu muito bom não Olha lá Deu falha Nossa, cara Vai muito recurso embora, pessoal Muito recurso mesmo E aí? Nossa, não vai Já basta que a gente está gastando para incubar, né? Mas é isso aí mesmo Tem que investir no parque O parque tem que ficar bom Agora com esse híbrido Vai ficar sensacional, hein? Vamos lá Beleza, pessoal Finalizamos mais uma evolução do nosso Yul Tiranus Agora sim Finalmente chamei pelo nome dele Vamos lá então Bom, vamos colocar aqui Vamos alimentá-lo Beleza Temos dois lindões E o Tiranus Agora sim, hein? Bom Antes de evoluir Vamos testá-lo na Arena Online, beleza? Vamos ver aí O que é que ele faz lá Vamos ver se ele é bom Se os status dele são bem equilibrados aí De acordo com os oponentes Que a gente pode estar enfrentando Beleza? Estou tirando alguns sprints aqui Vamos lá então Vamos começar Bom Vamos aqui Não Deixa eu ver isso aqui Olha só Vamos brincar um pouco aqui Primeiro, ó Um evento Da hora Vamos lá então Cadê o Yul Tiranus? Ele deve estar lá para cima Será que está? Ué Não pode usá-lo aqui? É isso mesmo? Nossa, aqui é só herbívoro, cara Então não vai dar certo Bom Vamos lá então Vamos colocar aqui ele na Arena mesmo Se não usou equilibrados terrestres Sem reforços, né? Nada de recurso por enquanto Deixa eu ver onde é que ele está Será que ele está onde, hein? Cadê o meu Yul Tiranus? Nossa, não está aqui Ah, está aqui, pessoal Olha aí os nossos Yul Tiranus Bonitões Eles no nível 20 equivalem a lidar os 30, né? Bem legal Vamos lá, hein? Deixa eu ver Beleza Vamos lá Vamos inaugurar o nosso Yul Tiranus Eita Nós queremos ver se eles vão se sair bem nessa arena, hein? Vamos lá, seus lindões Olha só Megatério Gorgossauro E Erlifossauro Nossa Erlifossauro é tenso Como vocês sabem Erlifossauro também é um dos carrivos mais fortes do jogo, tá? Hum, Megatério Mandou um bom Beleza Vamos salvar aqui Olha, ele está gritando O Megatério está irritado com o nosso Yul Tiranus Não adianta ficar irritado Você vai cair, cara Olha só Ele está só Dando tapa no nosso bicho, velho Vamos salvar É, eu acho que o nosso Yul Tiranus vai cair, pessoal Mas não tem problema Temos outro, né? Um outro vai fazer a festa aí Vamos lá Espero que ele pelo menos mande três Boa, garoto Mandou três pontos mesmo Tudo o que eu queria Então, nossa Já foi meu Yul Tiranus Certo Entra agora o Dimon Vamos lá Deixa eu ver Uma, duas Três pontos para finalizar Vamos bloquear Salvar Vamos salvar quatro pontos E ver aí o que o Gorgoneu vai fazer Beleza Ele tem quatro pontos Ele só me finaliza com três Então é bem tranquilo Oh, nossa Ele mandou três mesmo, cara Que isso Que cara malvado Bom, vamos lá então, né? A gente tem que nos precaver bastante aqui agora Ó, vamos lá Um ponto para furar a defesa dele E mais dois para finalizá-lo Agora a gente vai ter que bloquear Pelo menos quatro pontos Porque esse Erlifossauro aí Não é brincadeira Eu imaginei que ele tivesse salvo esse ponto, né? A gente não pode confiar sempre Então, bloqueei mesmo Olha aí, ó Com dois ataques ele conseguiria me finalizar Mas eu fui esperto, né? Olha só, ele mandou quatro pontos Caraca Olha o HP do bicho, cara Se ele não tivesse mandado isso Ia ser meio tenso finalizar ele, hein? Ó, mais três pontos Do Yuu Tiranos Consegue finalizar o Erlifossauro nível 1 Então Tchauzinho, Erlifossauro Boa, garoto Finalizamos Mais uma luta Quer dizer A primeira luta desse vídeo Vamos lá então Vamos rolar essa roleta E ver qual será Quer ganhar? Roletinha Parou Nossa, cara Eu nunca ganho dinossauro nessa roleta Cara, nunca Eu só vejo dinossauro Mas eu não ganho dinossauro Eu só ganho comida Bom, mas é isso aí Vamos evoluir agora O nosso Yuu Tiranos Para o nível 20, hein? Cadê ele? Cadê esse lindão? Vou escolher um lugar especial Para ele no parque Assim que ele se tornar O Yuldom Beleza? Por enquanto ele é Yuu Tiranos Então ainda não tem um local Tão especial para ele assim Vamos lá então Vamos evoluí-lo Deixa eu ver Nossa, vai ficar lindão Cara, vai ficar azul Olha só que lindo Opa, tá quase Falhou, hein? Era para ir de primeira Mas tudo bem Essa série aí Da busca pelo Yuldom Terá alguns capítulos Beleza, pessoal? Então Já se inscreve no canal aí Se não for inscrito Ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação E passe todos os dias No canal aí Às 11h30 da manhã Porque sempre terá Vídeos novos para você Mas claro Eu posto um vídeo Às 11h30 Porém tem outros vídeos aí Durante o dia Às vezes eu posto de manhã Posto de noite Beleza? Mas sempre terá um vídeo Às 11h30 Garantido Então você pode entrar Que com certeza Terá um vídeo novo Para você Beleza? Então é isso aí Pegamos o nosso Yuu Tiranos Nível 21 Hein? Se você está assistindo até aqui Já comenta aí Yuu É bom Beleza? Vamos lá então Vamos alimentá-lo aqui Colocar no nível 30 Eita Vai ficar lindão Caraca Olha só pessoal Nosso Yuu Tiranos Agora sim Está ficando forte 1.320 de HP E 687 de dano Agora o negócio Está ficando bom Hein? Vamos lá então Vamos testá-lo Ah não Olha só Tem aqui ó Pegue a evolução 3 Vamos ler Você sabia Que o Yuu Tiranos Viveu no começo Do período Cretáceo Onde é o nordeste Da China? Hum Não sabia não Mas é bom saber Caraca aí ó A gente já aprende Com o Jurassic World Hein? Isso é muito bom Olha que lindão Yuu Tiranos Rugindo ali Nossa está muito bom pessoal Então agora Nada melhor do que a gente Inaugurar o nosso lindão Na arena Beleza? O queixo dele é bem pequenininho Cara Olha isso Vamos lá então Vamos para a arena Inaugurá-lo Cadê? Arena 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 Cenozoico versus terrestre Vamos ver onde ele está agora Com certeza ele está superior A lendários 40 Olha aí ó Como eu disse Está vendo? E o Tiranos Lindão Vamos lá então né Vamos aqui Escafognato E o Tiranos E o Choripteros Será que está bom esse time? Não Vamos colocar um Pítero mais fraquinho aqui Deixa eu ver Beleza Vai o Tapper de Alossauro Vamos nessa Vamos lá Yudon Quero ver você dessa vez hein Vamos ver o que você vai conseguir fazer aí Nessa batalha Isaac com Foros Hacos Prejo do Suco E Shunossauro Eita Olha o Foros Hacos Como é que está Olha o pelo dele Como é que está bagunçado Bom Vamos lá Vamos começar aqui salvando Ele não consegue derrubar Meu Pítero Com um limpo Ataque Então está bom Agora entra um Shunossauro Lindão Grandão Verdão Verdão não Azulzão Laranja E amarelo É o Paturo Pessoal Deixe seu like aí hein Se você não deixar o like O YouTube não vai estar notificando Nem sugerindo os novos vídeos para você Beleza É o recadinho do Elite Vamos nessa Se você está assistindo aí agora Já corre aí ó Tá 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 Clica no like hein Opa Ele mandou dois pontos Eita Já foi meu bicho Cheguei embora Desceu a ladeira Bom Cara Eu tô Eita Bati até no microfone aqui Eu não quero arriscar muito Meu tiranos agora não hein Vamos lá Vamos ver Nossa Não consegui Eu não quis arriscar muito Mas não tem problema Vamos dar o nosso jeito ainda Beleza Ele tem quatro pontos Ele vai trocar pro Gorbo Não Ele mandou três Beleza pessoal Agora sim A gente finaliza com ele cara Bom Eu acho que eu vou trocar pro Peter Pra gente ter uma vantagem aqui Se eu trocar Eu vou ter que mandar Não Não é bom confiar Ele tem um ponto Beleza Vamos bloquear três pontos aqui E salvar um É isso aí Vai lá Xuno Tome Caiu Entra agora o Presta o suco Me presta o suco Eu não quero perder meu Eu não quero perder meu E o tiranos nessa luta Jamais Beleza Olha Não mandou nada Então agora vamos trocar Pro nosso voador Eita Olha Nossa cara Não sei O que que eu faço Vamos salvar Ainda bem que eu salvei Se eu mandasse alguns pontos Aí ia ser complicado Bom Mas é isso aí Ele tem cinco Manda cinco 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 Mandou quatro Não finaliza Boa garoto Não finalizou Então é só mandar três pontos Aqui agora Beleza Salvo o restante Bloqueia um Agora sim O nosso E o tiranos Vai fazer a festa Ah garoto Muito bom Bom Entrou foram os racos Agora olha as canelinhas dele Parece um frango da Angola Vamos lá Ele tem quatro pontos Mandou três Finalizou meu pítero Agora E o tiranos Mostra o que ele merece Vai lá E o tiranos Mostra pra ele Do que você é capaz Vai lá lindão Lindão com penas Já foi Desceu a ladeira Boa Tiramos dez K de dano E o tiranos Tá ficando bom Pessoal Em breve aí Evoluirei ele Pro nível quarenta Beleza Então vocês vão ver Vai ficar muito bom O Wildão Aí sim Vai ficar topérrimo Vamos lá Vamos deixar girar um pouquinho Porque eu não tenho muita sorte Nessa roleta Vamos ver Agora sim Passou perto de um Pliossauro lendário Mas pelo menos Pegamos Trezentos e cinquenta DNA Então Foi muito boa E é isso aí pessoal Essa aqui foi a evolução Do Yul Tiranos Até o nível trinta Então no próximo vídeo Eu estarei evoluindo ele Pro nível quarenta Ok Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Se gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Se você não deixar o like O YouTube não vai estar aí Nem sugerindo Nem notificando Os novos vídeos Pra você Beleza Então é muito importante Então é isso aí Valeu Até as próximas gameplays Fui Tchau 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 Tchau